Salve pessoal, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Ezequiel Silva Estou aqui no município de Porto Franco, Maranhão, no sentido Grajau Está a 156 km de distância Estamos na BR-226 Como vocês viram aí, já começou a péssima qualidade do asfalto Padre é um Brasil Para quem não sabe, só 13% das rodovias do Brasil são asfaltadas Segundos aí dados do Conselho Nacional de Transportes Do aborda aí da empresa Realça Vista Bus 400 Ônibus 2019 Executivo 48 boltonas Na linha Brasília Atutoia, no Maranhão Saída Às 8h30 da manhã Ataguatinga Passando aí pelo estado de Goiás Tocantins Último estado aí, Maranhão Já são 8 horas e 26 minutos Melhorou, melhorou Hoje é dia 18 do 11 Eu estou filmando com o celular Então o suporte não é muito bom Pode dar uma variação de imagem Mas está na resolução 4K E é a primeira vez aqui que eu passo nessa região Então não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar Se continue muito em um crescimento no canal E para você que ainda não é inscrito E assiste os vídeos Curte Se inscreva Ajuda muito E a quem quiser entrar em contato No seu Instagram O turista Meiaú Desculpa aí Está um pouco Uma imagem por conta Que eu estou vindo Já tem Já deu aí Mais de 24 horas viajando Aí tem essa sujeirinha E a imagem não fica muito legal Mas o que vale é a intenção É aí É aí É aí É aí É aí É aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se torna mais longe dessa cidade, aonde eu moro com a receita do carro. Alinharia aqui em Brantelha, eu faço uma panela. Mas também não é de perto também, é do chão. O carro tem que estar no carro. Leva ou não, não é muito bom. Mas não tem nada. O carro tem que estar no carro. Aqui é o carro da ponte. O carro tem que ser na ponte. O carro tem que ser na ponte. O carro tem que ser na ponte. O que foi? É. 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 Mas eu me dou bem com a minha dor, e já com o meu dedo, eu não É assim, não tem nada a ver com o dedo não, mas o menino é bairro, ele é constrosto E a menina é do mesmo jeito, e a menina é do mesmo jeito Não, agora eu com o meu menino menor, eu já sou mais assim como é E a menina é do mesmo jeito, e é o que vai educar, a menina é do mesmo jeito E a menina é do mesmo jeito, e a menina é do mesmo jeito E o menino casado por 18, não, e a menina é do mesmo jeito E a menina tem 26, a menina tem 15, a menina está na casa Noite, 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 noite. Noite, 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 noite. Noite, noite, noite.